A Comigo vem realizando a pré-assembleia em todas as unidades, apresentando o balanço referente ao exercício de 2014. A prestação de contas já é tradicionalmente feita assim, a fim de que o cooperado que não possa se deslocar até Rio Verde na Assembleia Geral, já tenha conhecimento de todas as operações. Em Jatai, cerca de mil pessoas participaram do evento. Com a diretoria executiva presente, Antônio Chavalha, que é o presidente, falou que o objetivo este ano é inovar. A gente tem que dar uma mexida um pouco diferente, né? Só apresentação de contas é muito rápido. Então é uma oportunidade de trazer uma mensagem. Mensagem não só de cooperativa, mas de família também. Para o alestrante fazer palestras com a família, questões familiares, questões em todo sentido. Ele falou que em 2015 a cooperativa vai precisar rever os seus projetos, já que o atual cenário não permite grandes investimentos. 2015 vai ser um ano bastante complexo. Complexo no clube na questão política, muito forte. Isso está trazendo uma incerteza para o país. Nós temos aí inúmeros projetos parados, por causa dessa questão de má gestão, que é o caso da Petrobras, infelizmente. Isso traz uma insegurança para quem quer investir no país. E também no país. Todas as empresas que você consultar, seja qualquer área, está com essa incerteza, encurtando os seus investimentos para ver o que vai acontecer. Reginaldo Martins é o gerente em Jatai e destaca a importância dessa participação, seja da cooperativa ou do cooperado. Apesar das turbulências econômicas e políticas que nós estamos atravessando no país, os resultados apresentados aqui referentes ao exercício 2014 foi, de certa forma, satisfatório. Visto que nós enfrentamos bastante dificuldade, a cooperativa não deixou de fazer seus investimentos durante 2014, fazendo os investimentos para prestar o melhor serviço para os nossos associados. Dentre as inovações das comemorações dos 40 anos, uma palestra. E o tema foi família e cooperativismo. Pois o palestrante destacou a primeira atividade social do indivíduo, que é em casa. Cooperativa é operar alguma coisa com alguém. O casamento são duas pessoas, não é só o homem ou só a mulher. Porque nós temos os filhos nessa comparação. Olhando, trazendo para a cooperativa é a mesma coisa, né? Sozinhos nós podemos produzir mais ou menos. Nós nos organizamos mais ou menos. Mas juntos a gente se organiza melhor. Se nós juntos chegarmos em consenso de defender alguns valores, como por exemplo a ética, a transparência, a geração de renda, todo mundo vai ganhar com isso, inclusive a cooperativa. Para ele, o cooperativismo e a organização das pessoas em grupos, a fim de se fortalecerem, possibilita um crescimento maior. A participação dos filhos é fundamental para a sucessão do trabalho ou da atividade profissional da família. Tem gente que acha que sucessão é quando o menino tem 18 e a menina tem 18. Não, a sucessão é trabalhada desde casa, desde a infância. Se nós pais não educarmos os nossos filhos para o amor, para o agronegócio, para conhecer o que é uma cooperativa, é lógico. Tem gente que cresce ouvindo que ser agricultor é sofrimento, só trabalha, trabalha, trabalha e não tem retorno. Isso não é verdade. Então, a questão é de relacionamento. Quando nós trabalhamos com os filhos relacionamento, eles vão poder ver na cooperativa uma saída para ser feliz. Para ele, a sucessão não quer dizer que, obrigatoriamente, o filho tenha que estar diretamente ligado à atividade. Ele pode se profissionalizar em outra área e estar ligado aos negócios. Um pai e uma mãe tem que saber receber o seu filho ou sua filha que talvez não tenha vocação para ser agricultor. Mas acontecem duas situações. Primeiro, o menino e a menina têm vocação para estar na propriedade, mas o relacionamento não dá certo, ele acaba indo embora. Segundo, o outro extremo, o jovem ou a jovem não tem vocação e o pai insiste que fique. Então, é preciso aqui ter um equilíbrio, é preciso aqui pai e mãe juntos e mostrar que o agronegócio, se junto com cooperativa, melhor ainda. Além dos cooperados de Jatai, a pré-assembleia reuniu também os de Serranópolis.